A polícia recebeu uma denúncia anônima onde esses dois indivíduos estariam tentando aí matar uma pessoa de um grupo rival lá em Itapuranga. Então a companhia de policiamento especializado lá da cidade de Goiás foi acionada e foi então a Itapuranga para evitar esse homicídio, essa execução. Mas quando chegaram na casa dos suspeitos onde eles estavam, foram recebidos a tiros. Quem vai contar mais detalhes a respeito desta operação é o capitã Alain Moraes que está aqui ao meu lado juntamente com o pessoal do CPE que participou desta ocorrência. Capitão, bom dia. Quando vocês chegaram lá a situação foi bem tensa, né? Bom dia. Sim, a companhia de policiamento especializado sob o comando do senhor major Rodrigo Bispo, seguindo as diretrizes do nosso comandante-geral, tem atuado firmemente no combate aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Nessa ocorrência em específico, contamos com o apoio do 34º Batalhão e 6º Batalhão, onde recebemos a informação de que indivíduos pertencentes a uma facção criminosa estariam planejando um homicídio na cidade de Itapuranga. Diante dessas informações, a CPE intensificou o patrulhamento na cidade, conseguiu identificar os indivíduos em atitude suspeita e foi tentar realizar a abordagem. Esses indivíduos evadiram para dentro da residência e a equipe do CPE continuando, tentando fazer a abordagem, adentrou a residência onde ela foi recebida a tiros e revidou a injusta agressão, atingindo os dois indivíduos que vieram a óbito no local. Inclusive vocês tiveram apoio de outros policiais lá da cidade de Itapuranga, né? Exatamente, o 6º Batalhão, o 34º Batalhão nos apoiou nessa operação. No bolso de um dos suspeitos, foram encontradas diversas porções de maconha, LSD, extras e cocaína. Na residência dos mesmos, além de dois quilos de cocaína, já tinha uma moto preparada já com a placa adulterada, né? Já tinha adulterado a placa com fita isolante para evitar a identificação do veículo que seria utilizado nesse homicídio. Além de duas armas de fogo, calibre 38, dois revólveres 38. Capitão, a informação que vocês obtiveram é que esses dois eram altamente perigosos. Sim, um deles tem diversas passagens por homicídio, tráfico, roubo. É conhecido como executor dessa facção criminosa. Ele atuava basicamente na execução dos desafetos da facção. Ele era acionado sempre que precisava de efetuar algum homicídio na região. Capitão, Itapuranga fica a 160 quilômetros aqui da capital. Até então, era uma cidade bastante tranquila, mas parece que recentemente o cenário mudou, né? Não, a cidade é uma cidade pacata, é uma cidade tranquila, mas a polícia militar está lá para manter essa tranquilidade. Então, a população pode ficar tranquila que, seguindo essas diretrizes do nosso comando-geral, a CPE vai estar atuando firmemente no combate a esses crimes. Por mais que pareça uma situação danosa para a cidade, mas nós evitamos que outras pessoas tivessem morrido. Os criminosos não foram presos porque eles não quiseram ser presos. Eles agiram, atiraram contra as equipes e receberam a resposta à altura do Estado. Só para o pessoal de casa entender, vocês são lotados lá da cidade de Goiás, só que o batalhão, a companhia lá, ela abrange uma região bastante grande. Por isso, vocês atuam também em outras cidades, né? Exatamente. A CPE do 4º CRPM, ela tem 28 municípios como área de atuação. Ok. Muito obrigado pela participação. Parabéns para vocês pelo trabalho. Está aí, né? Foi confrontar os policiais. Os policiais acabaram se dando muito mal porque a gente sabe que os policiais são altamente qualificados e também preparados para esse tipo de situação. Marcelo.